O filho do Roberto Marinho inaugurou o novo cenário do Jornal Nacional, esse que tem muita luz, muita cor e pouco conteúdo. Ele inaugurou o novo cenário com um discurso fúnebre. Foi uma cerimônia macabra. O Grupo Globo faz 92 anos este ano. Nosso trabalho principal é cuidar da saúde de grupo de empresas e do exercício de sua missão e princípios, para entregá-lo saudável à próxima geração que continuará a mesma tarefa. Uma cerimônia macabra porque ele anunciou o fim da Globo. E ali naquele discurso fúnebre, ele disse muitas coisas sobre a história da empresa, essa empresa que ele herdou do pai e não vai deixar de herança para os filhos nem para os netos. Mas o que será que ele se esqueceu de dizer da história dessa empresa que agora chega melancolicamente ao fim? Ele se esqueceu de dizer muitas coisas. Ele se esqueceu de dizer, por exemplo, que apoiou a ditadura do início ao fim. Ele se esqueceu de dizer que editou o debate do Lula com o Collor para o Collor ganhar a eleição. Vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Melo e por último o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se esqueceu de dizer que elegeu duas vezes o Fernando Henrique no Jornal Nacional. Ele se esqueceu de dizer que no governo Fernando Henrique, que ele elegeu duas vezes no Jornal Nacional, ele mamava nas verbas do governo Fernando Henrique, nas verbas da SECOM. E nas verbas da SECOM, ele continua a mamar nos governos Lula e Dilma. Ele se esqueceu de dizer que estimulou, incitou, organizou e orientou as manifestações de 2013, aquelas contra o aumento das passagens de ônibus e que a Globo transformou em manifestações contra Dilma. Ele se esqueceu de dizer que dava curso as suas delações selecionadíssimas da Lava Jato. Por exemplo, aquelas que ajudaram a fechar a Odebrecht, que vão transformar a Odebrecht num food truck em frente ao Farol da Barra, em Salvador. É o que o Moro queria e que a Globo realizou. O filho do Roberto Marinho se esqueceu de dizer que a CIA e o Moro passaram para o Jornal Nacional aquela conversa privativa de uma presidenta da República, Dilma, com Lula, e com isso impediram Lula de ser chefe da Casa Civil da Dilma. Foi essa delação na Globo, no Jornal Nacional, que impediu isso. Isso o filho do Roberto Marinho se esqueceu de contar. Tá bom, tá bom. Só isso. Você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui. Fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O filho do Roberto Marinho se esqueceu de dizer que apoiou com todos os instrumentos possíveis, inclusive da bancada do Jornal Nacional, a candidatura do íntegro, imaculado, impoluto, Aécio Neves. Eu nunca torci para ninguém ser preso, sendo aliado ou adversário. Apenas torcia sempre e esperava que a justiça se manifestasse. O mesmo Jornal Nacional que transformou uma bolinha de papel na careca do Serra num míssil. Num míssil lançado pelo PT. Isso foi no Jornal Nacional. O filho do Roberto Marinho se esqueceu de dizer que tem uma empresa num paraíso fiscal, a Global Overseas Investment, BV, que foi usada para comprar os direitos. Comprar por métodos que a gente pode imaginar quais sejam. para comprar os direitos, para transmitir todas as Copas do Mundo e da seleção brasileira. O Brasil é o único país do mundo em que a seleção do esporte preferido é dominada, controlada, escravizada por uma empresa privada de televisão. Ele também se esqueceu de dizer, naquele elogio fúnebre da sua empresa, se esqueceu de dizer que ele não gosta de pagar imposto de renda, que deu um magnífico, um fantástico calote no imposto de renda. O filho do Roberto Marinho esqueceu daquele conselho que o pai dele, o Roberto Marinho, deu a um editor do Jornal Nacional. Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Ele se esqueceu de dizer também que o pai dele, o Roberto Marinho, dizia O Boni pensa que a TV Globo é um circo. Mas não, disse o pai dele. A TV Globo é uma usina de poder. Usina de poder. E a família Marinho usou essa usina de poder de forma ilimitada, impune. É uma pena, mas o filho do Roberto Marinho se esqueceu de muita coisa sobre a história da empresa que ele não vai deixar para o neto nem para os filhos. Mas eu não me esqueci.